Cheio de um cara lá forte, ó, eu treino 4 anos, treino forte e quero melhorar meus ganhos, quero melhorar minha densidade, minha qualidade de pele e eu treino 5 vezes por semana, pesado. Você vê na observação... Uma proteína dessa pode chegar até quanto? 3, 4 gramas. Dá pra chegar 3, 4 gramas? Fácil. Caraca, que legal saber, passar isso pra galera, porque isso é uma dúvida muito recorrente da galera. Não que eu prescreva, né, mas se você olha na observação... Não, não, pra prescrever é individual. Eu tô falando aonde pode chegar. Sim. Agora uma outra pergunta... Mas aí você diz onde pode chegar no sentido de ter benefício? Não, não, assim, até onde você pode chegar tendo benefícios, exato. Ninguém quer utilizar proteína pra jogar lá fora, entendeu? Aí que eu ia te colocar, tipo, esse nível de proteína, na verdade, o nutre ele usa mais quando tá no emagrecimento do que na hipertrofia. Na hipertrofia não faz muito sentido. Sim, no emagrecimento pra que até proteja a massa muscular dele. Sim, sim. Mas dá pra chegar em 4.0. Mas não precisa porque você vai roubar espaço pra outro nutriente que é o carboidrato. E o carboidrato é melhor pra performance, né? A proteína não tem a mesma taxa de eficiência. Quando você vai fazer um treino e busca intensidade, não é uma boa trocar o carboidrato pela proteína. É melhor o carboidrato. Então, numa dieta pra hipertrofia, dificilmente você vai ter um aproveitamento, embora exista a crença forte no fisiculturismo de que tem atletas que usam 4g, 5g, é muito, muito improvável que você tá aproveitando esse excesso. Claro que não é isso que o cara não vai regredir por estar usando isso, mas ele tá usando ali a proteína em excesso e não vai ter uma vantagem de fazer aquilo, né? Seria mais interessante ele trocar por carboidrato e excesso e proteína. Existe um balanço. Pra isso, então, aí já seria 2.0. É, eu acho que assim, né, eu levo em conta no fisiculturismo, como diz o Jay, né? Melhor é pecar por excesso do que por falta. Mas não precisa ser tanto excesso. Então, eu acho válido usar 2,5, de repente um pouco mais. Porque a gente pode levar em conta também a palatabilidade, né, da refeição. De repente, o atleta tá acostumado a comer 3, por exemplo, eu já trabalhei com muitos atletas que eles estavam acostumados a comer 4g por quilo. Eu não ia reduzir pra 2, né? Porque o cara ia estranhar, é. Então, eu reduzia ali pra 2,5, eu via como o cara se adaptava e quando ele tava bem nessa quantidade, eu via que não precisava usar mais. Por isso, pensando no off, né, no superávit. Porque como o Donato falou, se você tá em déficit, a gente tem vantagem em colocar um pouco mais de proteína do que no superávit. Porque vai o ectomorfo, né, que todo mundo sempre pergunta. Tipo, ah, eu não cresço, não cresço. Pô, se você tá colocando proteína em excesso, vai roubar a caloria do teu corpo no processo de termogênese. E rouba a fome também, né? Mata fácil. Amanhã vai sair vídeo de dieta de ectomorfo lá no canal Masterclass, hein, doutor? Pró, fui lá gravando. Com detalhes. Detalhezinhos. Com detalhes, passados. Tipo, aquela 4 pra 1, né, que é 4 partes de carboidrato pra uma parte de proteína, pode reinar pra um ectomorfo. No cálculo, jogado assim, né, por cima. Qual o mínimo de uma quantidade de proteína em superávit que garanta hipertrofia? 1,6 é o que o pessoal coloca. É, o que mostra as evidências ali que seria na faixa de 1,6, né, que você... Com essa quantidade você estaria otimizando o ganho de massa muscular. Mas existe ali, né, um limite superior de até a 2,2. Mas isso lembrando que são pessoas que não usam hormônios, né?